Bora lá fazer esse pudim. Uma lata de leite condensado. A mesma lata do leite condensado você vai colocar duas de leite comum. Uma. Não precisa ser muito cheio. Eu vou fazer um pudim bem diferente. Que vocês talvez nunca viram. Aqui a segunda. Cabe a lata do meu leite. Droga. Pronto. E agora você vai colocar. A receita. Opa. A receita tradicional pede apenas. Três ovos. Mais. Como vai ser um pudim diferente dos demais. Eu vou colocar quatro. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou colocando quatro. Nossa senhora. Quatro. Meu Deus a minha forma parece tão pequena. Agora você vai mexer tudo aqui. No liquidificador. Só um minuto. Vai mexer agora. Pronto, pronto. Vocês lembram que eu coloquei quatro ovos? Por isso. Porque meu pudim é diferente. Agora eu vou colocar três colheres de massa de trigo. Vale a massa. O teu pudim então é um bolo? Não. É um pudim. Só que ele vai ficar mais consistente. Pronto, eu mexi por dois minutinhos aqui. Tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa calda. Pronto. Para fazer a nossa calda. Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar. Tá certo? Vamos colocar aqui na forma mesmo. O açúcar está assim porque eu ia colocar água para poder diluir. Só que aí eu vi aqui na internet. Isso aí para fazer. Mas não dá certo. Então a gente vai colocar aqui. E vamos levar ao forno mesmo. Ela mesma. Desligar. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês. Lembrando que para uma xícara de açúcar. Você vai colocar em torno de 30 a 40 ml de água. Quando a calda já estiver caramelizada. Nossa calda já está na metade do caminho. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado dela. Caramba gente. Foi muito rápido. Está quase queimando aqui. Eu coloquei aqui para coisar. Foi no quarto a vez que queimou praticamente. Pronto gente. A calda fica desse jeito. Está escuro. A calda fica assim. Desse jeito. Eu espero que ela tenha prestado. Mas para o estouro que está muito suculento aqui. Está bom. Aí agora você vai só melando assim as bordas. Para já estar um pouco frio. Aí você vai. Espera ainda. São minutos. Com o pano. Você pega aqui o pano. Já está muito quente. E vai virando assim. Entendeu? Até fazer toda a forma. Você pega aquela mistura e põe na forma. E é a hora para que dê tudo certo. Coloca aqui por cima para ficar toda homogênea. Vai ficar um pudim gigantesco. Vai passar dessa borda gente. Vai, vai, vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Glória a Deus. Não passou. Se você não quiser que fique com algumas bolhas. Com alguma coisa. Você. Na hora que for passar para cá. Você passa na peneira. Bota a peneira aqui. Vai passando isso aqui. Está certo? Agora nós vamos levar para o forno. E vamos deixar no mínimo uma hora. que está pronto. Pronto pessoal. Aqui está o nosso pudim. Está certo? Eu vou tentar desenformar. Eu não sei se vai dar. Vai dar certo. Mas deixa eu pegar aqui um pano. Aparentemente ficou bom. Ficou bonito. Né? Deixa eu ver aqui. A forma ela ficou preta pessoal. Porque Eu não coloquei vinagre no banho maria. Ela ficou preta desse jeito. Olha só como ela ficou preta. Ela era bem limpinha. Né? Pronto. Aí que está aqui o negócio. Gente do céu. Né? Deus queira que preste. Né? Vamos ver. Tô nervoso. Mas vai dar certo. Vamos lá de uma vez. Para perder logo os seus pés. Jesus. Meu Deus. Gente do céu. Deixa eu ver aqui por baixo. É. Parece que caiu. Meu Jesus. Olha só gente. Fiquei olhando. Meu Deus. Prestou pessoal. Só que a calda ficou aqui. Porque eu não esquentei. Gente do céu. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha só gente. Como que ficou o pudim. Ficou um pudim meio bolo. Né? Mas ficou top. Olha só. Olha aí. Todo prontinho. Meu Deus. Que coisa linda. Eu derreti a calda e coloquei por cima. Aquela que ficou na forma. Olha só como deixa eu estar top. Olha só como deixa eu estar top. Obrigado.